Nós temos espíritos que estão comprometidos com o trabalho de Umbanda, porque são espíritos como nós, não é, Rui? Apenas estão desencarnados e numa condição de evolução e de entendimento muito melhor que todos nós. Então, alguns se manifestam... Fica difícil aprofundar, e talvez a gente precisasse até de um pouco mais de tempo, aprofundar na questão do que são esses arquétipos da Umbanda. Mas os mais conhecidos, o Preto Velho, o Caboclo, a Pombagira, o Exu, são espíritos como nós, apenas que estão ali ligados por uma questão de energia, de trabalho, de oportunidade, e trazem ali as suas formas de comunicação e que dão os atendimentos e que fazem as orientações espirituais. Existe até um livro que chama Que Exu Não é Diabo, que foi escrito pelo pai Alexandre Comino. Ele explica bem essa questão da demonização dessa figura. Hoje, se você vai numa casa de Umbanda, você vai procurar uma imagem de Exu, a grande maioria deles está ali, com chifre, com rabo. E, infelizmente, às vezes é a opinião de muitas pessoas, mas são espíritos como nós, são grandes doutores, são grandes conhecedores das verdades espirituais, estão ali ligados a nós, numa energia muito próxima da Terra e trazem um aprendizado, um ensinamento magnífico. É de se respeitar acima de tudo. Então, o Exu não é espírito do mal? De forma nenhuma. Aquele que se desguia, ele vem para orientar. Então, se alguém... É difícil entrar nesse mérito, mas essa busca pelo mal, pelo trabalho, para prejudicar, para fazer o mal às outras pessoas, é muito nossa, é do humano encarnado. E a Umbanda é muito procurada por isso. Se encontra ali um instrumento e um espírito que se diz fazer isso, eu não estou falando de Umbanda. Eu não estou falando do Exu. Eu não estou falando da Pombagira. Eu não estou falando de um trabalho espiritual. O senhor perguntou de gira. O que seria a gira? A gira é o trabalho. É a sessão que se realiza no dia. Então, hoje nós temos gira de caboclo. Então, os caboclos vão se manifestar através dos médios para fazer o atendimento. Nesse dia, os caboclos se manifestam. No outro dia, pode ser os pretos velhos. Gira, não é? Sim. As giras são determinadas pela espiritualidade. Na grande maioria dos terreiros, eu acredito que a última semana sempre é de guardião. Geralmente, a última semana do mês se torna conhecida, a famosa gira de esquerda. É uma tradição. Isso, dentro da Umbanda, se tornou uma tradição, realmente. A gira de Exu, de Pombagira, fica para a última semana. Ah, mas quem faz no meio da semana ou no começo da semana? Tem errado? Não, está tudo certo, está correto. Cada um trabalhando dentro das suas possibilidades e necessidades. Como o Senhor que nos mandou trabalhar Nas terras boas de poie e de plantar Diz-nos, Senhor, se as mãos...